e fala galera beleza então hoje aqui me mostra para vocês nove dias depois que os pintinhos tiraram mesmo com o tempo de chuva eles estão se desenvolvendo muito bem olha ele comendo ali ó o bichinho com a maior que ele mas ele tava correndo então tudo já com cheio de asinha começando a nascer o rabinho tudo barrigudinho tudo mansinho ela também é super mansinho a comissão de peixinha mesmo com mesmo com a chuva que tá dando aqui eles estão se escapando muito bem morreram dois então de 14 ovos tiraram 10 e acabou morrendo dois então ficou oito esses aqui já tá praticamente escapando só quero saber de comer tudo mansinho ó não é coisinha ela também é super mansinho gosta de seguir a gente não é coisinha é ela é E aí